Música Fala pessoal, estou vindo aqui para convidar cada um de vocês para acompanhar neste sábado, às 8 da manhã, na Band Bahia e Sergipe, mais um TV Unirb com esse cenário diferentão que certamente está deixando você super curioso. Pois é, alunos de cursos do Centro Universitário Unirb tiveram a oportunidade de interagir em um evento realizado aqui. O que é esse evento é o que eu te convido a conhecer neste sábado, às 8 da manhã, na Band Bahia e Sergipe. Espero cada um de vocês. Até lá!